Aqui temos um equipamento para testar vazamentos, a gente vai utilizar nitrogênio para prejuízo para testar vazamentos aqui nesta máquina. A gente pressurizou o sistema, está com 50 PS de nitrogênio, coloquei todo o sistema. E verificou aqui o vazamento do separador líquido. Esse vazamento aí, a gente vai substituir, trocar esse separador líquido, separador silencial. E talvez também esse carcaça núcleo, filtro núcleo, para deixar origem. E a gente vai substituir essa carcaça núcleo, vitola 138. Substituir essa carcaça, substituir esse separador, vitola 138. Já está bem substituído. O vazamento foi aqui. Fazer a limpeza no sistema, trocar o óleo, compressor, colocar o óleo do separador de óleo. Aqui na linha de líquido também vamos colocar uma válvula de esfera, trocar esse visor. Não está mais indicando. Esse filtro do secador vai ser um filtro de rosca, de flange, né? E trocar essa carcaça núcleo e esse separador de sucção. Fazer a revisão desse compressor. Trocar esse pressostato. Fazer a revisão no separador líquido de óleo. O separador de óleo. Sentido pela primeira ponta. Programa embarrassingosto lá, né? Vamos lá? Ent SENSE aqui dentro. Quando tivermos uma outra reunião, астиí nessa cuevação. Teeцион tá até lá. Chegamos à senhora. TN, Tchau, tchau. A linha de líquido, separador de óleo, tiro aqui o recipiente de óleo. Aqui é a boia, aqui é a peneira. Vai lavar, trocar o óleo. É onde ele faz retorno do óleo para o compressor. Bastante sujo o óleo. Aqui é o separador de óleo. A pitola de 1 e 1 oitavo Vai substituir Retirar esse, né? A gente limpou, mas não ficou 100% A tela tá muito suja A gente achou melhor pra trocar, né? Então a gente vai substituir esse aqui Retirar esse outro Esse aqui ele é aberto, né? E esse aqui é soldado Tem aqui a entrada Entrada é Essa parte aqui da sucção Da linha de líquido Entrada vem ali da linha de líquido Vem de flexível E entra, né? Ela vai entrar aqui Vai sair aqui E aí E aí E aí E aí E aí Aí aqui no caso, né? A linha de líquido Vem por aqui o líquido, né? Passa pelo flexível E entra no Separador de líquido Só que o óleo que vem caindo aqui Ele vai sendo Arrastado até aqui A boia A boia abre E manda o óleo de volta Por essa linha aqui, ó Manda pra o compressor Manda pra o compressor O óleo Que vem pra o separador de óleo E aqui E aqui Só manda o líquido Do gás, né? Não manda óleo pro sistema E no caso aqui Tá voltando pro compressor Aqui do compressor Do condensador, né? Ele passa pelo condensador Retorna Pra o tanque de líquido Aí esse tanque de líquido Acumula todo o gás, né? E sai aqui Nessa outra válvula A válvula aqui, ó No caso ele Essa válvula pega líquido Só líquido Pra mandar pra o filtro Passa pelo filtro Passa pelo visor Aqui vai ter uma válvula Esfera E vai lá Pra o evaporador Esse filtro vai ser Substituído Esse aqui é de soda A gente vai substituir Ele por um filtro De flange, né? E vai substituir Esse Visor Vai colocar Uma válvula E aqui na linha de retorno Nós vamos substituir Esse Núcleo, né? Essa carcaça E substituir Esse Separador de líquido Separador de líquido Pra não mandar golpe líquido Pra não mandar golpe líquido Pra o compressor No caso Esse aqui furou Vamos substituir Aqui foi retirado Já Carcaça núcleo Acumulador de sucção Esse acumulador aqui Ele é menor Mas é a mesma Capacidade 1 e 3 oitavo Aqui é a entrada Aqui é a saída A saída vai pro retorno Do compressor Aqui é o retorno Do compressor Aqui é a Autolock Né? Ele vai unir aqui Soltar O bisu Já vai preparando Pra colocar lá Na linha